Música Igreja, estamos no túmulo do Rázaro, o túmulo aonde ele ressuscitou. Vocês podem ler comigo João, capítulo 11, que diz Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Nós sabemos que depois disso, poucos dias depois, Lázaro veio a falecer e Jesus veio aqui para Betânia. Chegando neste lugar, a gente vê que Jesus estava muito aflito. O versículo mais curto da Bíblia diz, ele chorou. Sim, Jesus chorou vendo a aflição, vendo a morte, vendo a dor. Jesus esteve neste lugar, mandou remover a porta deste lugar. Quando os homens removeram a porta, Jesus dá uma ordem para a morte. Lázaro, vem para fora. Lázaro sai por aqui, ressurreto. Quando Jesus entra nas nossas vidas, a morte não tem poder. A dor não tem poder. A miséria não tem poder. A perda não tem poder. Uma palavra, uma ordem, uma direção de Jesus. E tudo muda. Aqui era uma tumba como nos tempos de Jesus. Eles colocavam os corpos aqui, deixavam por um ano. Depois eles iam recolher as ossadas. E você pode acompanhar aqui. Nessas caixas, as ossadas eram colocadas, tapadas e colocadas nesses buracos. Por isso, geralmente, era um lugar onde se colocavam famílias. Aqui, na tumba de Lázaro, aqui neste lugar onde Maria e Marta estavam chorando. Aqui, Jesus lembra Marta. Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, nós veremos a glória de Deus. A morte não tem poder sobre Jesus. Jesus tem poder sobre a morte. Assim como ele veio aqui para ressuscitar o seu amigo íntimo, a quem ele amava, ele também pode dar uma palavra de ordem deste lugar, dizendo, ei, você, tudo que está vendo este vídeo, Jesus está te dizendo, levanta-te e anda, sai para fora. O espírito da vida te alcança deste lugar. No nome de Jesus, seja abençoado. O espírito da vida te alcança deste lugar.